Moramos em uma região muito quente e às vezes muito seca também. Temos esse grande problema às noites, quando a pessoa quer dormir e tem o ar-condicionado, o ventilador. Sempre o uso desses equipamentos tem que ser moderado, para a pessoa, para cuidar o olho também. A pessoa tem que dormir, mas tem que saber que o exagero do ar-condicionado, o exagero do ventilador muito perto da pessoa que está dormindo pode provocar também um ressecamento ocular e dar problemas de irritação. No momento que acorda, normalmente o paciente se queixa de que não consegue abrir, que tem que abrir até mecanicamente com os dedos, abrir o olho. Então é às vezes uma preocupação da pessoa que tem que evitar o exagero desses equipamentos à noite para dormir. Sempre ter os lubrificantes à disposição e saber consultar com o seu termologista.